usar material despadronizado isso é grave ah não, eu tenho aqui um bocado de... caiu uma árvore aqui, Janaína? aqui na fazenda? aí eu vou arrumar uma serra vou tirar umas tábuas e aí eu tenho uma ideia mais ou menos de como é a caixa eu vou fazer a caixa pra mim vou fazer a caixa e aí eu boto as abelhas ali dentro e tá beleza você faz de qualquer jeito o material de qualquer jeito você não observa a medida padrão você não observa a medida do material segundo a normativa orienta que é a norma BNT a norma da comela angstrote que é a comela mais usada no mundo a comela mais bem adaptada pra abelha africanizada pra abelha alps melifra que é a comela angstrote então você vai inventar moda de fazer de qualquer jeito você vai dar com os boas n'água na escola de acultura a gente tá disponibilizando pra vocês o curso de marcenário e apícola atenção alunos prêmio, paciência Tiago tá terminando a edição de muitos módulos ainda porque o curso é extenso a gente já soltou alguns módulos do curso de marcenário e apícola tem outros que não tão abrindo ainda porque ele tá terminando a edição a gente não solta curso de qualquer jeito não se for pra soltar porcaria eu até falo pra não soltar né Tiago é pra botar um trim bem feito então tenham paciência vocês tem aí o ano todo pra estudar a turma tá chegando pegando aí o curso de marcenário e apícola aí você vai ter o que? ferramenta cabedal conhecimento pra você fazer a sua colmeia dentro do padrão né Janaína? agora inventar moda o cara consegue encaixar uma tela de transporte? não encaixa a tela de transporte a parte de cima nem a do alvado é ou não é? alimentador ABS o cara consegue encaixar? não na hora dele fazer uma junção de enxames o quadro não encaixa lembra aquele curso que a gente foi aplicar lá em Catanduva em São Paulo? lembro que o pessoal da usina levou pra um apicultor o cara fazendo super produção de mel inclusive caixa tudo fora de padrão ele tava fazendo super produção de mel porque era uma área que tinha muita muita como é que chama aquela que tira o leite a seringueira a seringueira muita seringueira florida comer tudo lotado de mel caixa tudo fora de padrão quadro não encaixava lembra? a gente colocava no quadro não encaixava não quadro fora quadro sem arame quadro sem arame porque quando a gente levantava o quadro o favo caía no chão nossa senhora lembra? que bagunça que foi meu Deus do céu e assim não tem como fazer o método de de junção de enxames o material despadronizado você não consegue dividir enxame você não consegue ir no enxame você não consegue fazer divisão trecheiro você não consegue fazer divisão de marreiro você não consegue crescer o seu negócio exponencialmente você não consegue melhorar geneticamente suas rainhas você não consegue produzir rainha você tá inventando modos você tá perdendo tempo você tá perdendo dinheiro pior tudo até no bolso né o que eu acho incrível é o cara achar que tá economizando a economia burra até pra centrifugar esse mel é difícil porque como é que vai encaixar um quadro desse na centrífuga? não encaixa não encaixa é ou não é verdade? o que tem de gente que compra maquinário com a gente não é Janaína? compra centrífuga que a gente tem pessoal não é Janaína? tem centrífuga o Thiago nasceu na abelha tem decantador tem mesa desoperculadora aí o cara compra uma centrífuga é pessoal sua centrífuga tá errada meu quadro não tá encaixando quando vai ver é a centrífuga que tá errada é o quadro do cara o quadro que tá fora de padrão que esse quadrão rapaz o cara chegou com um quadrão desse tamanho parece que é rico o quadro de um metro não foi? quadro de um metro o cara querendo que encaixava na centrífuga então é umas coisas assim que não dá pra entender o cara tá viajando é maionese é ferro o cara não chega a lugar nenhum né Janaína? não chega tem que estar atento usar material despadronizado usar material que não tem padronização é economia burra ah professor mas eu não tenho dinheiro pra poder comprar material o dinheiro tá curto beleza quando tiver uma outra matrícula pra nossa escola de cultura vem pra escola pegar a norma de fabricação de colmeia fabricar bonitinho fabricar no padrão você vai ter muita economia é ou não é Tiago? é verdade vai fazer suas caixas e vai tá tudo beleza agora inventar moda Janaína o que que acontece com o cara? é ferro ou não é ferro? é ferro e ele vai andar pra trás né porque ele vai ter que fazer duas vezes o mesmo trabalho repetir o serviço repetir o serviço é prejuízo se ele até for vender se enxame não vai ter tanto valor a caixa não tá na medida é igual um carro eu querer acoplar no Fusca o motor de uma BMW é ou não é? não tá valorizando meu Fusca não? se precisar fazer o manejo de substituição de quadro às vezes o quadro quebra e não consegue nada não chega a lugar nenhum quer ver outro erro? não usar o macacão de segurança adequadamente ou nem usar é EPI o que eu conheço de gente que ainda mexe com a abelha não põe roupa não não precisa de roupa não eu aprendi com meu pai com meu bisavô que é só esfregar uma erva cedreira no corpo você tira a roupa toda vai mexer com a abelha à noite naquele dia da lua da lua ali da lua ali da lua ali quarta crescente que não tá clara demais você vai pelado com a piada só de cueca você mexe com a abelha de boa não precisa gastar dinheiro com esse treino de roupa não isso é gastar só dinheiro quem ganha dinheiro com isso é só fábrica e se o professor quer vender roupa pra nós não Janaína nesses 22 anos que a gente tá aí aplicando treinamento desde 98 desde 98 você me acompanha desde 2003 quando a gente se conheceu eu aplicando treinamento sim quantos que a gente já mandou pro hospital o que teve acidente com a abelha vários dezenas foi ou não foi dezenas às vezes a pessoa até coloca o macacão mas esquece de subir não confere zíper é ou não é às vezes esquece não confere a máscara é ou não é não confere um rasgo que tá na barra da calça o sapato não é aquele muito adequado usa aquela bota preta que vem lá do chiqueiro é ou não é aí a abelha encontra aquele cantinho Thiago pra entrar e o ferro come solto na perna do indivíduo aquela botinha de cano curto é ou não é verdade então gente é uma coisa impressionante o cara ele não confere quando a gente pega a questão de segurança questão de segurança você tem que ter ali um passo a passo e que não pode ser nem mentalizado você tem que ter aquilo ali como um passo a passo de método escrito no papel pra você não errar você tem que ir com isso deixar pregado até no carro Thiago na parede fazer um checklist fazer um checklist você tem que ter um checklist até da conferência da sua roupa da conferência da sua luva da conferência da sua bota da conferência se você levou fumigador papiário zíper zíper da conferência se você levou o fósforo papiário rapaz quantas vezes a gente chegou no apiário esquecemos o fósforo ah não então vamos mexer nela a gente põe a roupa mexe com ela não tem problema de estar sem fumaça não meu amigo é ferro é caçar acidente é caçar hospital quando a gente viu na Janaína que estava sem fósforo entra dentro do carro e vai embora aí entra nesse próximo mesmo que você está falando aqui que é o excesso de confiança que é o item 9 não eu dou conta eu já encaro a abelha eu sou muito corajoso o corajoso é só isso aqui já fiz captura já fiz resgate já fiz captura já fiz resgate sem roupa eu sou muito bom eu sou muito foda é ferro se você não tiver rapaz se você não tiver muita quando eu falo rapaz rapaz e senhoritas se não tiver muita humildade com a abelha na Janaína ela te derruba tem que respeitar boa palavra porque a gente está falando de um animal de 100 milhões de anos de evolução a gente ainda era ameba em evolução no planeta ameba o ser humano era ameba em evolução no planeta e a abelha já estava trabalhando no planeta e a gente acha que tem domínio sobre a abelha ou de que a gente é ser racional o ser racional é a abelha porque é um animal quântico e tem estudo sobre isso já até da capacidade dela de comunicação intersensorial tem estudo disso da abelha já e a gente acha que sabe alguma coisa do mundo da abelha então a gente tem que ter muita humildade com esse animal então você ter excesso de confiança é ferro o que eu conheço de gente que abandonou a apicultura na Janaína abandonou porque o que excesso de confiança levou ele a um acidente não vou citar o nome não tenho aqui umas bandas aqui de Campinas mexer com os negócios de pano ali aluno pegou curso presencial teve um problema de acidente vou falar não que ele está assistindo já nem vou lembrar quem que é depois você lembra quem que é você sabe quem que é esse bicho foi parar no hospital esse cara ficou quatro dias internado porque esqueceu o fumigador e além de ter esquecido olha bem como é que um erro dava a outro um erro dava a outro ele esqueceu o fumigador e além de ter esquecido o fumigador ele ainda entrou para a piada e esqueceu de passar o zíper então aí ele estava sem fumaça abelha louca entrou para dentro da roupa dele e mandou ele para o hospital foi quatro dias no hospital foi a esposa dele me ligando o que é que poderia ser aplicado para poder dar tempo dele chegar no hospital aí eu orientei o antialérgico o antistamínico e o coscoide dar um comprimido de cara e corpo para o hospital foi quatro dias internados o que é que pode ser aplicado o que é que pode ser aplicado o que é que pode ser aplicado